Meus amores, pra quem não me conhece, eu sou a Ana Vieira, você tá no canal falando sobre tudo. Hoje eu não consegui recepcionar vocês com esse sorrisão, com essa alegria contagiante, gente, que eu costumo receber vocês aqui. Hoje eu só vim ligar a câmera e desabafar um pouco com vocês e voltar de viagem, tá? Hoje é uma segunda-feira, cheguei 6 horas da manhã aqui no Rio. Pra quem não sabe, vai sair vários vlogs de viagem, que a minha viagem foi incrível, maravilhosa. Não tenho o que reclamar, gente. Eu vim pro Espírito Santo tirar férias e a minha ida no Espírito Santo é sempre, assim, uma coisa que me traz muita paz. Espírito Santo, me acalma. Eu amo aquele estado e é bem divisa com o meu estado, o Rio de Janeiro. E eu amo. Fica no canal, deixa o seu like, por favor. Se inscreva aqui embaixo no canal e assine o sininho de notificação. Toda vez que eu postar vídeo, você vai ser notificado, o YouTube vai te avisar e você não vai perder nada por aqui. E hoje, gente, o vídeo vai ser um desabafo. Eu contei pra vocês que eu iria voltar de viagem, no caso, hoje, né? Na segunda-feira. Porém, eu voltei ontem, em um domingo. E esse vídeo só tá sendo postado numa terça-feira, tá bom? Por que eu voltei de viagem em um domingo? Porque eu recebi uma notícia que eu queria conversar com vocês. O que que foi? Que pra mim me abalou muito, sabe? Eu fiquei muito triste e não tinha como eu continuar. Quem me segue no meu Instagram... Se você não me segue no meu Instagram, na verdade, vou deixar aqui embaixo, gente. Ana com dois Ns ponto B a três passos. Arroba Ana ponto B a três passos, tá bom? Lá no meu Instagram, eu falo, quer saber da minha vida? Quer saber o que eu faço o dia inteiro? Eu tô sempre o dia inteiro no Instagram. E vocês perceberam que eu sumi. E aí eu falei com vocês que eu ia vir contar pra vocês o motivo do meu sumiço, tá? E aqui estou eu. Simplesmente abri a câmera e vou dividir uma coisa com vocês um pouco pessoal. Mas eu sei que vocês querem saber o que que aconteceu comigo. Por que que eu sumi de lá. E eu estou aqui pra responder. Deixa linkado aqui em cima. Tem um vídeo aí no canal que eu mostro o meu carro. É a primeira coisa que eu juntei dinheiro muito tempo pra poder conquistar. Foi uma coisa que eu conquistei, gente. Com as parcerias que eu fazia no meu Instagram. Com o dinheiro daqui do meu canal. Dos vídeos que deram bastante views aí, né? Eu conquistei o meu carrinho. Então, pra quem também não sabe. Eu falei lá no meu Instagram. Numa caixinha de perguntas. Aqui eu tinha posto o meu carro, né? Pra alugar. Pra alugar pra aplicativo. Pra Uber e pra essas coisas. E aí, nisso que eu botei o meu carro pra alugar. O meu esposo divulgou que tinha um carro pra alugar. Tento aí pelo carro. Vão lá assistir o vídeo se você não sabe do que eu estou falando. E lá no meu Instagram eu falei que eu aluguei ele pra aplicativo. Porque até então eu estou fazendo autoescola. Mas eu não tenho a carteira ainda. Tá? Só tô tirando a minha carteira. Tô fazendo autoescola. Tô fazendo as aulas. Vou pra... Pra prova teórica agora. E vocês também acompanham, né? Eu na autoescola. Acompanha tudo no meu Instagram. Como eu falei, tô o dia inteiro por lá. Aí entrou em contato uma pessoa com a gente. Era um rapaz. Eu não vou falar o nome dele. Mas só vou tratar ele como um rapaz. Que... Nem sei se posso falar que é um ser humano, né? Mas esse rapaz entrou em contato com a gente. Disse que ele queria alugar o meu carro. Que ele tinha interesse de trabalhar. Que ele estava precisando muito. Que ele tinha dois filhos pra poder criar. Eu falei a ele o preço. Pra quem não sabe, quando a gente aluga um carro por aplicativo. 50% do que precisa fazer de manutenção no carro. É da gente, né? Dos donos do carro. E 50% da pessoa que alugou. E todo mês tem uma continha que ele... Todo mês não. Toda semana ele tem uma continha que ele tem que depositar. Toda quarta-feira na nossa conta. Tá? Fizemos o contrato. Nós perguntamos pra ele de onde ele é. Ele é de um bairro vizinho. Que é próximo. Então, o que acontecesse. A gente tinha... É fácil... É... Fácil... Era fácil achar ele. Né? Fácil acesso ao lugar onde ele morava. E ele falou que morava em cima de uma delegacia. A gente conheceu a delegacia. Tinha uma amiga que mora do lado da delegacia. Então, fui, perguntei a ela. Ela foi e falou. Não, conheço esse rapaz. Mas eu nunca falei com ele. É uma família muito reservada. Quase não sai de casa. Mas eu conheço. Tá? E aí, eu fiquei um pouco mais tranquila em relação de alugar o meu carro pra ele. Tá bom? E aí, alugamos o carro pra ele. Gente. Nisso que nós alugamos o carro pra ele, aí vem um problema. Né? Ele começou a trabalhar. Nós fizemos o contrato de três meses. Em cada três meses poderia ser renovado. É... Pegamos os documentos dele. Identidade, CPF, comprovante de residência, carteira de motorista. Né? Esses documentos. Fizemos o contrato. Levamos o contrato pra ser reconhecido em firma. Tanto o meu, a minha assinatura, quanto a assinatura dele. Tá bom? Fizemos tudinho direitinho. Temos o contrato, temos os documentos dele e tudo. Quando foi dois meses, no segundo mês, ele pagou direito. Toda semana, toda quarta-feira ele pagava. Toda quarta-feira. Quando foi no final do segundo mês, que está sendo agora no final do segundo mês. Três meses, que vai ser bem preciso no último domingo. Que foi, se eu não me engano, no dia dois. Ou no dia primeiro. Não. Eu acho que foi no dia dois, gente. Hoje eu não me enxergo. Foi no dia dois de outubro. Isso. Foi dia dois de outubro. Esse vídeo... O que aconteceu hoje. Dia dois de outubro do agora é 2021. Ele entrou em contato comigo, ligando, 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 sem parar. Tá bom? E quem atendeu foi meu esposo. Meu esposo atendeu, nós estávamos viajando. Estávamos em Guarapari, um lugar incrível, paradisíaco. E ele foi e ligou e pediu pra falar com a gente. Pediu pra falar com o meu esposo. Porque meu esposo que alugou o carro pra ele, ele tratou com o meu esposo. Por mais que o carro fosse meu, os documentos eu que assinei. Mas ele tratou com o meu esposo. E aí, ele foi e falou. E quem ligou pra gente foi do celular dele, desse tal rapaz. Só que quem tava falando com a gente era o investigador da polícia. Né? Da polícia civil. Ou da polícia federal. Eu não me recordo, né? Porque tô tão nervosa, gente. Eu tô falando com vocês no ápice do meu nervosismo. Eu tô assim, porque eu tô tremendo. Já tive algumas crises de ansiedade. Enfim. Aí, esse policial ligou pra gente. Falou que seria da polícia. Que queria falar com a gente. Porque tinha um carro, né? Um Siena. Um Siena, não. Tinha um carro, um Onix vermelho. Que estaria roubando por toda a região de onde eu moro. E na região vizia de onde eu moro. E que possivelmente, a pessoa que estava roubando com esse carro, estaria preso. E falou o nome da pessoa. E perguntou se eu conhecia essa pessoa. Gente, quando ele falou isso, meu marido ficou roxo. Meu marido, ela é bem branquinha. Ele ficou roxo. Ele olhou pra mim. Aí, ele ficou assim, tipo, sem reação. Eu falando, o que que aconteceu? O que que aconteceu? E aí, meu esposo foi e falou. Ah, é da polícia. Estão falando que eles estão roubando. Lá na região onde nós moramos, né? Lá no Rio de Janeiro. Até então. Nós ainda estávamos no Espírito Santo. Estão roubando lá no Rio de Janeiro com o seu carro. Gente, quando ele falou isso, o meu mundo desabou, assim. Meu mundo foi no chão. Que eu imaginei. Muitas coisas, ó. Tô tremendo ainda, assim, de falando com vocês. Eu imaginei muitas coisas. Todo o esforço que eu tive pra poder conseguir esse carro. Toda a luta, gente, do que eu passei, assim, pra conseguir esse carro. Muito tempo, assim, que eu guardei dinheiro. Aí, gente. Pera aí. No final que eu comprei esse carro, no final, assim, de quando eu comprei esse carro, o meu marido viu que eu estava, gente, eu estava, assim, lutando muito pra isso. E seria uma data comemorativa da gente. E aí, ele inteirou uma pequena parte, gente. Acho que ele inteirou nem 5 mil reais, assim, foi muito pouca parte, sabe? E comprou um carro à vista pra mim, com o dinheiro que eu já tinha. Pra quem não sabe, nossa conta é conjunta. Então, eu separei da conta corrente pra conta poupança o dinheiro que eu estava juntando pra comprar o meu carro. Meu marido inteirou e nós compramos esse carro. Esse vídeo é sem edição nenhuma, como vocês podem ver, tá? Eu só tô falando, conversando, desabafando com vocês pra vocês entenderem o porquê da minha tristeza e o porquê do meu sumiço das minhas redes sociais. E aí, meu marido inteirou essa pequena quantidade. Meu carro foi 40 mil, 39 mil, alguma coisa. Meu carro é 2017, assim, enfim, bem novinho. E ele simplesmente estava furtando, roubando com o meu carro. E vocês sabem, gente, que pessoas que fazem isso, ele não cuida do carro da pessoa. Na mesma hora, passou um filme na minha cabeça, eu tinha noção do que eu estava certa. Que eu ia conseguir o meu carro, porque eu não devo nada a ninguém, não devo nada a policial nenhum, nada, eu tenho meus documentos. Mas isso me doeu o coração, sabe? Isso está me doendo o coração. Imaginar aqui o que ele fez com o meu carro, né? E aí, meu marido explicou a situação, falou que a gente tinha um documento, que esse carro, sim, era da esposa dele, que no caso seria eu. Mas que esse cara, ele alugou o carro pra poder trabalhar como um aplicativo de Uber. E aí, explicou tudinho pro policial. O policial falou que a gente deveria se apresentar na delegacia oito horas do outro dia. Imediatamente, a gente já antecipou o nosso voo. E aí, foi quando eu botei no meu Instagram. Botei no meu Instagram, que era pra você... Que eu não ia aparecer, porque eu estava muito mal. Que, de fato, eu estava muito mal. Chorei muito, tive muita crise. E eu estou com o meu coração, assim, partido, gente. Vocês não têm noção. Enfim, eles... Meu esposo foi na delegacia, se apresentou ontem. No caso, na segunda-feira. Meu esposo se apresentou na delegacia. Eles já mostraram o meu carro, como que estava. O meu carro está na delegacia ainda, preso. Fala mais alto. Meu... Ai, gente, estou muito nervosa. Eles apresentaram o meu carro. Meu carro... Tiraram os pneus. Tiraram o estepe. Roubaram a televisãozinha, né? O meu carro está, assim, meio batido. A lateral está toda arranhada. Não sei se teve um confronto de polícia e ladrão. Realmente, a pessoa que eu confiei de deixar o carro, né? De alugar meu carro. Ele foi preso. Está preso. Meu marido não conseguiu tirar o carro. Porque ele levou todos os documentos. E o policial aceitou. Falou que realmente, né, gente... Ele viu que realmente a gente não tinha nada a ver com isso. E, de fato, não temos. Tá? Não temos de verdade. E aí, ele percebeu. Gente, é... Não, já estou falando coisa com coisa. Estou muito nervosa. E aí, o policial percebeu que o Adra não tinha nada a ver com isso. Que eu não tinha nada a ver com isso. Pegou os documentos. Através dos documentos, não da nossa fala. Óbvio, a gente mostrou muita coisa dos documentos que a gente tinha aqui dele. E ele percebeu. E aí, liberou o carro. Só que o carro, ele está sem rodas. Roubaram as quatro rodas. Roubaram o estepe. Arranharam o meu carro inteiro. O meu carro é muito novo. Os bancos estão todos estragados. É... Mas o que? A gasolina está zerada. O álcool zerado. Sabe? O carro está, assim, em estado... Péssimo estado, gente. E era isso que eu tinha pra falar com vocês. Eles já liberaram o carro. A gente vai pegar o carro. Vamos ver o que a gente vai fazer. Eu sei que a gente vai gastar uma grana preta com esse carro. Eu tenho certeza disso. Bem, pra ser bem mais precisa eu, né? Então, peço que vocês me ajudem aí. Dê bastante like. Se inscreva aqui embaixo no canal. Eu venho atualizando pra vocês o que aconteceu. Venho atualizando tudo pra vocês, tá bom? E é isso que fica de experiência. Pra próxima. E eu vou ficar bem. Eu tô tentando ficar bem. Eu tô tentando não pensar nisso. Porque eu sei que é só um carro. Mas só a gente que é trabalhador. Que é pobre. Que veio da periferia. Sabe o quão difícil é a gente conseguir alguma coisinha na vida. E outra. Esqueci de falar com vocês. Que essa pessoa entrou na minha casa. Bebeu da minha água. Comeu da minha comida. Quando ele veio alugar o meu carro. Era um domingo. Nós estávamos almoçando. Ele entrou dentro da minha casa. A gente ofereceu comida. Ele almoçou com a gente e tal. E fez isso. Né? Lembrando que o policial falou que ele é um dos. Umas pessoas envolvidas com tráfico. De droga. Com essas coisas. Entendeu? Então assim. Cuidado com quem você põe dentro da sua casa. A gente não conhece nem as pessoas que. Que cresceu e foi criado com a gente. Nem nossos parentes. Nem nossos familiares. Quanto mais as pessoas que a gente nunca viu na vida. Cuidado. Se inscreva aqui embaixo no canal. Fica aqui com a gente. Vai lá no meu Instagram. Eu vou atualizando vocês lá. Porque vocês sabem que eu posto o meu dia a dia inteiro. Arroba anacom2n.be A três passos. Um beijo no coração de vocês. Espero que vocês entendam. Todas as vezes que eu vim falar com vocês. E não tá tão feliz assim. Mas eu estou me esforçando muito. Pra mim ficar feliz. Né gente? Porque. Poderia ter acontecido coisa pior. Experiência. Um beijo no coração de vocês. Obrigada por ter assistido. Até o próximo. Que vem aí muitos vlogs de viagem. E é isso. Tchau.